Oi, GTs! Tudo bom? Prof. Jana e a Laís. Hoje, a nossa atividade vai ser com uma bola. Eu estou com uma bola, a Laís está com outra bola. E o que a gente vai fazer? Para começar, perninha de índio, postura, deixa a bola cair e segura. Cica, segura, cica, segura, cica, segura, cica. Isso! Várias vezes. Parou. Agora, joga para cima e agarra. Isso! Agora vai ser mais difícil. Joga para cima, bate uma palma e agarra. Legal, não é? Então, essa é sentada. Agora, a Laís vai levantar, vai lá no início e vai vir... Fica, a bola segura. Fica, segura, fica, segura. Tem que ser bem devagar para fazer a atividade bem certinha, Laís. Muito bom! Agora, vai começar lá novamente. Joga e agarra andando, mas vai andando bem devagar para fazer a atividade bem certinho. Combinado? Agora é de agarrar. Vai lá. Isso! E agora é uma parte mais difícil ainda, que é quicando a bola. Todas essas partes vocês vão fazer várias vezes e vão treinar várias vezes para ficar bem bons. Combinado? Agora vamos ver a última parte. Vai, Laís, quicando a bola. Com uma mão. É isso aí. E a gente quica. Agora é com uma mão. No chão também pode ser só com uma mão. Entendido? Então, quero ver essa semana vocês treinando bastante. E se quiserem gravar um vídeo, grava ou bater foto, grava e manda para a professora, para a professora matar um pouco a saudade de vocês. Tá bom? Então, gente, beijo e até a próxima semana. Tchau. Tchau.